A nossa primeira palestra hoje tem como tema qualidade de vida no trabalho. Vamos conhecer os palestrantes que desenvolverão este assunto. Nós chamamos aqui no palco a mestre em saúde coletiva pelo Instituto de Saúde de São Paulo, pós-graduada em gestão pública em saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, bacharel em psicologia com 22 anos de experiência na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, senhora Rita Aparecida Kietzis Vivolô. Uma salva de palmas. Chamamos também a diretora do SESMIT, do Instituto de Infectologia, Emílio Ribas, e mestre em saúde coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, senhora Évila Ince Cristófoli. Como palestrante e moderador, eu convido ele que é médico pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialista em administração em saúde pela Sociedade Brasileira de Administração em Saúde e coordenador da Comissão Técnica do Grupo de Qualidade de Vida da Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria do Estado da Saúde, doutor Milton Masayuki Ozaki, a quem eu passo a palavra neste momento. Bom dia a todos. Bem-vindos à mesa Qualidade de Vida no Trabalho. O tema Qualidade de Vida no Trabalho é um tema muito discutido atualmente. Porém, este tema vem sendo discutido desde os anos 50, 60 e a partir da década de 70 passou a ser um assunto acadêmico. Podemos citar o professor Richard Walton. Aqui no Brasil, podemos citar as professoras Cristina Limongi e a professora Eda Fernandes. Podemos citar um fato que levou o foco de administradores estudiosos do comportamento humano para o estudo da qualidade de vida no trabalho. Em 1964, o Japão promoveu os Jogos Olímpicos e aproveitou para mostrar o estágio tecnológico que se encontrava naquela época. O Japão começava naquela época assustar a indústria automobilística mundial com seus veículos econômicos e de baixa manutenção. Quem é daquela época deve se lembrar que os relógios seicos eram o objeto de desejo. Era um iPhone da época. A pergunta era como um país que havia sido arrasado há 20 anos pela guerra tendo sofrido duas explosões atômicas havia conseguido atingir aquele nível tecnológico. Uma das respostas para essa pergunta foi que os trabalhadores japoneses tinham qualidade de vida no trabalho. Lógico, além de todo aquele aparato de Demi, Juram, os papas da qualidade. Ocorreu, então, um aprofundamento de estudos desse tema e livros e livros foram editados. Um livro que se tornou um best-seller daquela época foi o livro do escritor nipo-americano, A Teoria Z. Neste livro, William Wuxin dissecou o ambiente de trabalho japonês. Citou que, nas linhas de montagem dos veículos japoneses, a limpeza era tanta que lembrava tudo menos uma montagem de veículos. Mostrou que a empresa era um objeto de orgulho dos trabalhadores. O tema qualidade de vida continuava atual pela percepção de que o investimento em qualidade de vida pode trazer retorno para o empregador, através da redução do absenteísmo e do aumento da produtividade. Costumo dizer que a qualidade de vida no trabalho é uma relação benigna, isto é, trata-se de uma relação ganha-ganha. O empregador ganha porque ao investir em qualidade de vida no trabalho verifica o aumento da produtividade e o trabalhador é beneficiado porque preserva a sua saúde e sente-se bem no seu local de trabalho. Na Secretaria de Saúde, o tema qualidade de vida foi institucionalizado no Plano Estadual de Saúde de 2012 a 2015. No eixo de gestão de recursos humanos ficou como tarefa a implantação de SESMITs, que são serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. E a implantação de SESMITs deve ocorrer nas 65 unidades da Secretaria da Saúde. e o objetivo, a meta desta implantação nas 65 unidades da Secretaria da Saúde tem como objetivo a promoção de ações de qualidade de vida no ambiente de trabalho. Eu, a Rita e a Évila estamos tendo o privilégio de trazer o tema atendendo o mote deste Congresso. A Rita falará sobre pessoas apresentando um estudo que foi sua tese de doutorado no Instituto de Saúde. A mim caberá falar sobre a gestão de práticas para a qualidade de vida e a Évila relatará os resultados da prática implantada no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Passo a palavra agora para a colega Rita. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos. É uma grande satisfação poder estar aqui com vocês e dividir o que foi fruto e ainda é das minhas inquietações enquanto profissional aqui da área da saúde e trabalhando na Secretaria da Saúde pensando sobre três pontos de vista. O lado da saúde das pessoas que trabalham e que as pessoas não desejam em sã consciência adoecer, mas sim vêem em muitos momentos tendo que recorrer a um afastamento das suas atividades do seu trabalho. Outro ponto de vista é do colega que está ao lado do trabalho e de repente ele vê o posto ali vazio e como disse até o professor ontem a fila de hoje espera mais a fila daqueles que foram pedidos para voltar no dia seguinte e ele vê sozinho no plantão e que tipo de coisas que ele pensa a respeito do seu próprio colega de trabalho. Então às vezes a gente vê algum preconceito com relação até às pessoas que adoecem e com relação ao gestor por mais que ele tenha uma sensibilidade uma preocupação que ele tente fazer alguma coisa dentro dos seus limites ele tem uma questão prática ele tem que dar conta do seu serviço das suas metas atender aos cidadãos e quem aqui acho que não viveu eu acho que ninguém passou por uma escala de serviço no qual você tem lá dez nomes na sua lista de profissionais e quando você vai olhar para o seu plantão você tem em torno de cinco a seis pessoas e aí reclama lá no RH falta gente então essas foram as minhas inquietações durante o meu trabalho no mestrado e trago aqui para compartilhar com vocês é uma breve pincelada do que eu considerei o principal para a gente retirar dessa análise que eu acabei realizando sobre os afastamentos desses trabalhadores da Secretaria da Saúde que estão diretamente ligados com atendimento à população então o meu foco foram os profissionais dos hospitais e ambulatórios do estado de São Paulo bom para a gente ter uma ideia da dimensão do trabalho esse é o tamanho da amostra 63 mil funcionários à época em 2011 e para a gente ter uma ideia de que o gestor que estiver aqui e quiser percorrer esse caminho ele vai ter que fazer contato com o seu RH no caso nós o banco de dados estava disponível na coordenadoria de recursos humanos CRH e os dados sobre as licenças saúde elas estão disponíveis lá no departamento de perícias médicas no qual nós vamos nos referir aqui como DPME que pertence a outra secretaria no caso agora secretaria de gestão e planejamento e todo o trabalho que a gente teve que fazer de organização e checagem desse banco porque a gente para ter uma amostra científica considerada nós tivemos que fazer algumas exclusões como por exemplo dados incompletos se não tinha fornecido sexo idade ou função então isso resultou para nós aqui em torno de 35 mil trabalhadores envolvidos nos hospitais e nos ambulatórios aqui uma ressalva que nós trabalhamos com os funcionários estatutários então os temporários e os efetivos estão excluídos os funcionários seletistas que se afastam pelo INSS que resultou aí para nós numa possibilidade de analisar 14 mil licenças saúde concedidas no ano de 2011 há dois colegas que também fizeram caminho semelhante o Mário Porto na gestão também analisou os dados da educação percorreu caminho semelhante e o Arnaldo Sala que também já havia feito um estudo anterior de 2004 então vamos agora às provocações para saber destes dados para a gente entender do público eu tracei o que nós chamamos de perfil dos trabalhadores que trabalham nos hospitais da Secretaria da Saúde então poderíamos dizer assim que o trabalhador típico da secretaria é 70% mulher tem 36% de pessoas na idade entre 41 a 50 anos 46% estão no nível intermediário que equivale ao ensino médio ou ensino técnico 71% atuam no que nós chamamos área fim da saúde 33% são auxiliares e técnicos de enfermagem e são também as pessoas que mais se ausentam por licença saúde na secretaria para a gente ter aí um traço na nossa imaginação aqui na nossa viagem então esse trabalhador é mulher com nível médio de escolaridade tem essa faixa entre 41 a 50 anos é provavelmente um auxiliar ou uma técnica de enfermagem e é também o trabalhador que mais vai se ausentar por problemas de saúde bom quanto ao perfil das licenças nós fizemos uma consideração em relação a uma média em cada 100 trabalhadores existentes na secretaria 41% estão na faixa entre 41 e 60 anos 48% são mulheres 24% são homens 46% das licenças são concedidas na faixa entre 61 e 70 anos 55% das mulheres se afastam na idade entre 61 e 70 anos 56% dessas licenças ocorreram no nível intermediário aquele nível de escolaridade nível médio nível técnico 45% são pessoas ligadas diretamente a prestação que nós chamamos área fim da saúde 42% estão lotados nos hospitais e nos ambulatórios então quando a gente tem uma percepção enquanto cidadão usuário do sistema falta gente tem muita gente adoecida que consta ali do quadro mas que está infelizmente enquadrado nessa estatística quanto a duração que nós podemos observar é que 46% dos afastamentos eles ocorrem entre 3 a 15 dias 21% entre 16 a 30 dias quanta faixa etária dessas licenças nós podemos observar em uma curva o rosa representando as mulheres o azul representando os homens nós vemos que o maior número de licenças se concentra na faixa normalmente entre 41 a 60 anos então as licenças são muito elevadas nessa faixa etária os homens tem aí uma elevação quando a gente chega na faixa entre 41 a 50 anos bom com relação ao tempo né duração em relação ao sexo né ao tempo de afastamento então nós observamos que licenças mais curtas né em torno de 54% acontecem para as mulheres e elas se concentram em licenças de 1 a 15 dias as mais longas acontecem para os homens entre mais ou menos 55% e este afastamento se inicia com 16 dias indo a 90 dias né então a gente vê que as mulheres tiram mais incensas mais curtinhas os homens quando se afastam do trabalho eles já tem um período de afastamento muito maior em relação às mulheres tempo duração idade e sexo vamos relacionar tudo aí então olhando para a gente ter uma ideia geral essa barrinha vermelha ela mostra para a gente que há uma escala entre idade e tempo né duração das licenças então a gente vê que entre os mais jovens aí na faixa dos 18 aos 30 anos essas licenças são mais curtas elas ficam nessa base entre 1 a 15 dias e elas começam a decair conforme o aumento da idade e o contrário acontece a mesma coisa em relação a quanto maior a idade nós pudemos constatar que as licenças também se tornam mais longas que a nossa barrinha amarela bom pensando aí agora com relação ao afastamento ao motivo do afastamento então nesse levantamento foi possível também a gente fazer uma classificação pelos SIDS e aí começam as provocações o SID doenças do sistema osteomuscular do tecido conjuntivo as famosas dores nas articulações joelho coluna elas são a principal causa dos afastamentos entre os nossos trabalhadores seguido pelos transtornos mentais e de comportamento aqui lembrando que entram todos os casos de depressão episódios depressivos né todos os tipos de transtorno encontramos casos de psicose esquizofrenia neurose falo pausadamente para a gente para vocês começarem a pensar junto comigo quem é o trabalhador que está muitas vezes lá na frente para ser atendido né e a minha inquietação é porque nós somos da secretaria da saúde somos responsáveis por cuidar da saúde da população e quem é esse trabalhador que está lá à frente do guichê para nos atender a terceira maior causa são lesões envenenamento e algumas outras consequências externas aqui entram todas as causas externas os acidentes mas também os casos de intoxicação por abuso de medicamentos né então todos os casos de intoxicação medicamentosa intencional ou não então aqui entram os casos de tentativas por exemplo de suicídio auto lesão intencional elas entram nessa classe as doenças do olho e anexos né então as conjuntivites entram aí em quarto lugar as doenças do aparelho circulatório em quinto e as doenças do respiratório neoplasias gravidez complicações da gravidez do parto hipoepério como último classificado aqui nesta amostragem que nós fizemos bom aí para pensar um pouquinho né se eu disse que eu excluí os seletistas como é que ficam as pessoas então né será que como é que tá então nós fizemos uma análise do pessoal também do INSS né então quem recorreu ao instituto para poder fazer o seu afastamento e interessante que lá também se manteve as doenças do sistema ósseo muscular como em primeiro lugar então a gente lembrar daquele nosso funcionário típico né então ele é um técnico de enfermagem é mulher na maioria das vezes tem entre 41 e 50 anos de idade tem uma escolaridade de nível médio nível técnico então a gente começa a compreender um pouquinho né o motivo dessas licenças né então vamos dizer infelizmente meio que óbvio né são pessoas que lidam diretamente com o paciente elas têm esse contato esse manuseio então acabam sobrecarregando seu próprio corpo né submetendo às vezes as cargas aí e sofrem as consequências disso uma postura no caso dos afastados do INSS há uma inversão em relação aos dados que nós obtivemos na Secretaria da Saúde que são as lesões por envenenamento e as causas externas aparecem em segundo lugar e em terceiro lugar os transtornos mentais então lá os nossos servidores seletistas também sofrem de depressão né também tem esses afastamentos por transtornos mentais só essa inversão aí dos dados é aparecendo também aí em quarto lugar as complicações de gravidez neoplasias né e doenças do aparelho circulatório aí as demais mais ou menos seguem a tendência da Secretaria aqui eu pus só pra gente fazer um comparativo que é só uma inversão na realidade em relação às primeiras colocações e agora vamos pensar os homens e as mulheres com relação a esse CID as mulheres elas em 23% aí dos casos elas se afastaram pelo capítulo 13 esse capítulo 13 são as doenças do sistema ósseo muscular 20% pelo capítulo 5 os transtornos mentais de comportamento em terceiro lugar o capítulo 19 que são as lesões causas externas envenenamento e em quarto lugar o capítulo 7 doenças do olho e os anexos agora em relação aos homens a gente vê uma inversão que no caso os homens presentes 20% se afastam em primeiro lugar por transtornos mentais e de comportamento em segundo lugar pelas questões das doenças ósseo musculares em terceiro lugar pelas lesões envenenamento e em quarto lugar as doenças do aparelho circulatório que envolvem todas as doenças do coração infarto angina então a gente já começa aqui na plateia conseguir se enxergar que grupo nós estamos aí de risco os colegas aí da secretaria da saúde e os demais a gente se preocupar com essas ausências representadas no nosso local de trabalho com relação ao tempo duração e a classe profissional conseguimos aí diagnosticar que a enfermagem então tanto os auxiliares de enfermagem contra os enfermeiros eles têm licenças mais curtas aí representadas a gente consegue ver pelas barrinhas vermelhas e porém mais frequentes mas a gente observa aí também que o pessoal da área administrativa se ausenta em torno de 31 a 60 dias então esse afastamento já é de média e longa duração na área administrativa e os médicos normalmente tem os afastamentos mais longos se afastam por períodos de 61 a 90 dias então são as provocações para a gente pensar aí ao longo do nosso dia a prevalência das licenças 19% é a taxa geral entre os trabalhadores da Secretaria da Saúde sendo que se você for mulher a sua prevalência já sobe para 22% se você tiver entre 61 a 70 anos ela sobe para 24% no geral entre os homens ela é de 11% se o homem estiver na faixa entre 31 a 40 anos terá 13% de prevalência das licenças se for do nível intermediário 26% se for do nível elementar que na Secretaria nós ainda temos aquelas pessoas que entraram por concursos em que era exigido o antigo primeiro grau esse nível é de 16% 21% se forem pessoas da área fim da saúde 19% se trabalham em hospitais 18% se trabalham em ambulatórios 31% se forem auxiliares e técnicos de enfermagem e 26% se forem enfermeiros e aí para a gente finalizar pensando na questão agora também do gestor nós temos que analisar o absenteísmo por doença e aí pensando por classe profissional o estudo que o Arnaldo tinha feito em 2004 tinha resultado em 4,49% de absenteísmo em 2004 esse número em 2011 já subiu para 5,19 e o número de dias perdidos só entre os auxiliares e técnicos de enfermagem foram 216 mil dias não trabalhados então esse é o desafio muitas vezes para o gestor que tem aquela escalinha onde haveria 10 nomes ele conta com 5 ou 6 sem muitas vezes poder recorrer a uma reposição de pessoal e tem que dar conta da sua meta do objetivo da sua instituição dentro do nível elementar também a gente observou uma elevação de em torno de 1% de 3,89 passou para 4,19 entre os enfermeiros esse número se manteve mais ou menos estável entre 2004 a 2011 entre os oficiais administrativos que são os administrativos da área que trabalham na saúde que tem um nível intermediário esse número também subiu praticamente dobrou de 1,84% passou para 2,67% então é a ausência que nós observamos muitas vezes nas recepções então esse número nós como cidadãos e usuários conseguimos observar bem quando chegamos em uma unidade de saúde para ser atendido entre os médicos mais ou menos se manteve estável na faixa de 1,19 1,14 nos hospitais essa taxa também teve uma certa estabilidade de 3,1% em 2004 passou para 3,38% em 2011 e no geral ela era de 2,8% então isso para a gente ter uma ideia de quanto esses afastamentos causam tanto um transtorno para o indivíduo que adoece para o colega que fica sobrecarregado para o gestor que embora com toda sensibilidade como eu disse ele tem uma questão objetiva continuar com os serviços então eu acho que era esse o principal que eu gostaria de trazer para vocês dividir as minhas inquietações e os principais resultados depois na apresentação já consta o link para quem tiver interesse em acessar a pesquisa na íntegra e encerro com uma frase que para mim é a inspiração você nunca sabe que resultados virão de sua ação mas se você não fizer nada não existirão resultados muito obrigado parabéns parabéns Rita pela sua apresentação são dados muito preocupantes são dados tristes como médico fico muito triste porque são dados que podem ser evitados e como a Rita falou o que fazer antes de iniciarmos a apresentação das propostas de ações para então tentar modificar este panorama infeliz mostrado pela Rita eu gostaria de contextualizar um pouco a secretaria da saúde especificamente na sua coordenadoria de recursos humanos antes porém eu peço desculpas e vou falar o que eu deveria ter falado no início da minha moderação estaremos recebendo perguntas estaremos respondendo as perguntas então eu gostaria de solicitar aos senhores o encaminhamento de perguntas por escrito e nesse encaminhamento eu gostaria de solicitar que os senhores colocassem o nome e o e-mail o e-mail será utilizado caso não consigamos atender responder a todas as perguntas que os senhores nos encaminharem então por favor fique à vontade para encaminhar as perguntas com esse cuidado de colocar o nome e o e-mail para então a resposta possível por e-mail a coordenadoria de recursos humanos está sob coordenação do professor Rainer Burmester o professor Rainer quando assumiu a coordenadoria de recursos humanos em 2011 teve uma preocupação em relação aos servidores que preocupação o professor Rainer teve em relação a pessoas para que os servidores fossem considerados dentro da sua estrutura biopsicossocial e para fazer frente a essa necessidade a coordenadoria de recursos humanos trabalha atualmente baseada em três eixos de trabalho sistemas de trabalho desenvolvimento de pessoas e qualidade de vida o eixo sistemas de trabalho trata da burocracia administrativa do servidor então esse é o setor que vai estar tratando das férias da folha de pagamento da seleção do recrutamento o eixo desenvolvimento de pessoas é um eixo novo na Secretaria da Saúde é um eixo que através desse trabalho visa se busca o aperfeiçoamento busca-se aprimorar o profissional aquilo que ontem ouvimos muito quem é o Estado o Estado somos nós o Estado é o servidor que fica atrás do balcão e no momento em que necessitamos de qualidade de vida esse trabalhador é muito importante e nesse eixo de desenvolvimento de pessoas a Secretaria de Saúde pretende instituir uma universidade corporativa o outro eixo o eixo de qualidade de vida então é o objeto da nossa palestra gostaria então de fazer a apresentação desse nosso grupo de qualidade de vida o grupo de qualidade de vida está constituído em três caixinhas que nós costumamos falar o núcleo de melhoria de qualidade de vida em ambiente profissional o núcleo de promoção dos hábitos saudáveis e o centro de convivência infantil o que que trata o núcleo de melhoria de qualidade de vida do ambiente profissional esse núcleo comandado pela Alessandra trata das ações de segurança e saúde no trabalho então este é o núcleo encarregado de implantar os sésmites nas 65 unidades da Secretaria da Saúde este núcleo é que então desenvolve fomenta monitora apoia essas ações para segurança e saúde no trabalho o núcleo de promoção de hábitos saudáveis está sob comando da Lúcia Chibante uma psicóloga que tem se dedicado a disseminar um programa chamado programa de programa hábitos saudáveis eu vou estar detalhando um pouquinho mais à frente mas este é um programa muito importante para as ações de qualidade de vida o centro de convivência infantil ele neste momento desenvolve um projeto voltado a creche uma creche que fica à disposição dos trabalhadores da Secretaria da Saúde aqui da unidade central da unidade superior da sede central para o desenvolvimento dos trabalhos do grupo de qualidade de vida procuramos instituir uma identidade institucional e nesta instituição dessa identificação procuramos então fazer determinar nossos valores determinar a missão e determinar a visão a nossa missão é fomentar as ações para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador da Secretaria da Saúde e a visão é fazer com que esses números que foram apresentados pela Rita não aconteçam mais fazer com que a doença profissional do trabalhador da saúde seja mínima possível não podemos aceitar esse panorama apresentado pela Rita e em busca dessa visão desse objeto de desejo de diminuição dos acidentes de trabalho diminuição das doenças profissionais o grupo de qualidade de vida então instituiu alguns valores os valores a cultura prevencionista a valorização de pessoas a responsabilidade socioambiental a formação de parcerias a perseverança eu gostaria de chamar atenção em relação a cultura prevencionista a cultura prevencionista ela atua muito fortemente sobre as doenças todos nós sabemos de que a prevenção é muito melhor do que a terapêutica podemos curar uma doença podemos evitar a doença ao passo que corremos o risco quando tentamos curar a doença e o mesmo se aplica para as doenças ocupacionais podemos evitar que o trabalhador que está no raio-x evite um problema de doença de sangue se esse trabalhador que está no raio-x ele tiver o monitoramento do seu hemograma a cada seis meses podemos abortar uma doença uma descrasia hematológica então a cultura prevencionista para os trabalhadores da área da saúde é muito importante um outro valor que eu gostaria de chamar a atenção a colocar aqui aos senhores trata-se da valorização de pessoas temos que entender que o nosso trabalhador ele é um ser biopsicossocial então tudo aquilo que o envolve nessas esferas tem um resultado tem um produto que pode ser uma doença temos que considerar o trabalhador como pessoa nesse contexto biopsicossocial uma outra um outro valor muito importante é a responsabilidade socioambiental já se falou como que esperamos o que podemos esperar daquele trabalhador que vai nos atender no hospital o que que podemos esperar se ele estiver doente então esta é uma preocupação muito grande em relação a esse profissional e em relação ao serviço que esse profissional presta à comunidade eu gostaria de ressaltar o valor perseverança encontramos encontramos muitas dificuldades na mensagem nesse trabalho da preocupação com a com a saúde e a segurança no trabalho não existe uma cultura atualmente de valorização da saúde ocupacional encontram encontramos muita resistência do próprio trabalhador quando perguntamos ao trabalhador você faz o exame periódico ele fala não faço e não faço porque me atrapalha eu perco tempo o exame periódico é um exame muito importante esse exame periódico além de privilegiar a saúde do trabalhador ele fornece dados epidemiológicos através da realização do exame periódico o trabalhador contribui para formar o perfil epidemiológico daquela instituição e a partir desse perfil epidemiológico é possível desencadeamento de medidas para a proteção da própria saúde da promoção da saúde desse trabalhador e também a promoção de ações de qualidade de vida para o grupo então o exame periódico ele é muito importante detalhando um pouquinho os processos de trabalho do grupo de qualidade de vida as nossas vertentes de trabalho são duas ações para a segurança de saúde no trabalho e ações para o bem estar promoção a saúde e qualidade de vida então nesse diagrama os senhores podem ver aqui uma engrenagem que une as ações da segurança e saúde no trabalho e ações para o bem estar promoção de saúde e qualidade de vida e essa engrenagem é o PCMSO o que é o PCMSO PCMSO é o programa de controle médico em saúde ocupacional então dentro desse programa de saúde está inserido o exame periódico esse exame periódico como eu falei aos senhores ele é muito importante porque permite a obtenção desse perfil epidemiológico mas dentro do PCMSO um outro exame também é muito importante é a mudança de função quando um trabalhador vai para um determinado troca de um espaço de trabalho para o outro é muito importante que ele realize um exame chamado mudança de função e por que esse exame é muito importante esse exame é muito importante porque quando ele muda de local de trabalho muitas vezes se muda o risco ocupacional então eu vou dar um exemplo um trabalhador hipertenso ele está apto para trabalhar por exemplo numa área administrativa mas ele não pode trabalhar em altura então isso é uma medida de proteção para esse trabalhador agora na área da saúde especificamente quando esse trabalhador está numa área administrativa e vai para uma área assistencial e se nesta área assistencial trata-se de uma área contaminada esse profissional para ser colocado nesse local ele deve ser avaliado se ele não está com uma imunidade baixa se ele for para esse local onde os agentes biológicos estão a solta o risco de comprometimento da sua saúde é muito grande então esse programa chamado PCMSO programa de controle médico de saúde ocupacional ele é muito importante eu gostaria de detalhar um pouquinho as ações para a gestão da segurança e saúde no trabalho sem dúvida o principal é a implantação do SESB nas 65 unidades da Secretaria da Saúde neste momento por um diagnóstico realizado dessas 65 unidades da Secretaria da Saúde temos 45 desenvolvendo medidas desenvolvendo ações de gestão de segurança e saúde no trabalho existem ainda algumas unidades que não tem a plena execução dessas ações de segurança e saúde no trabalho então este é o nosso objeto de desejo fazer com que as 65 unidades da Secretaria da Saúde tenham a plena operacionalização do SESMITES e para que então essas ações tenham uma efetividade maior nós o grupo de qualidade de vida com a ajuda do doutor Hélio desenvolveu um sistema de informática esse sistema de informática está sendo disponibilizado para para os SESMITES e nessa disponibilização esperamos que os SESMITES possam estar contando com esse sistema informatizado que propiciam o sistema de informações para que então facilite a obtenção de dados esse trabalho que a Rita apresentou foi um trabalho hercúleo porque foram a Rita foi obrigada a acessar vários sistemas de informações para obter os dados e o objetivo desse sistema de informática que o doutor Hélio desenvolveu é fazer com que haja uma facilidade nessa obtenção de dados um outro um outro um outro trabalho que que está sendo desenvolvido que já está concluído para o auxílio das ações de segurança do trabalho é o portal web é um site que então o grupo de qualidade de vida colocou no ar e neste site estão colocadas as informações mais importantes existem as normas regulamentadoras existe a disposição um blog onde qualquer unidade qualquer trabalhador da Secretaria da Saúde pode estar acessando o grupo de qualidade de vida em busca de informações em busca de apoio e um outro uma outra frente de trabalho e gostaria de de render homenagem aqui a administradora desse site que é a Michele a Michele tem cuidado com um carinho muito grande desse site um outro trabalho uma outra frente de trabalho do grupo de qualidade de vida refere-se a capacitação a capacitação ela tem ocorrido nas unidades em loco onde o engenheiro Luciano e o técnico de segurança Neto tem ido nessas unidades no sentido de fazer o treinamento fazer a capacitação aos membros da CONSAT o que é a CONSAT a CONSAT é a comissão de saúde do trabalhador esta comissão de saúde ela é eleita pelos servidores daquela unidade e esta comissão tem a prerrogativa de fazer com que essa ideia de prevenção essa ideia de saúde ocupacional de fazer com que a preocupação em relação ao uso de equipamentos de proteção individual seja uma tônica naquela unidade então a constituição da CONSAT o treinamento da CONSAT ocupa uma importância muito grande nesse trabalho da implantação das ações para a segurança e saúde no trabalho e as ações para o bem-estar promoção à saúde e qualidade de vida como eu disse aos senhores procuramos fazer as ações desenvolver as ações de qualidade de vida baseado num nexo causal então para que as ações de bem-estar promoção à saúde e qualidade de vida tenham uma maior efetividade nós advogamos que essas ações tenham o suporte fornecido pelo PCMSO aquilo que eu disse aos senhores quando realizamos o PCMSO obtemos o perfil epidemiológico da instituição e frente a esse perfil epidemiológico o desenvolvimento de ações de promoção à saúde de qualidade de vida tem um melhor resultado e neste campo nessas ações para o bem-estar para a promoção à saúde e qualidade de vida o carro-chefe do grupo de qualidade de vida é o hábito saudável o hábito saudável como eu disse comandado pela Lúcia Chibante este programa ele é um programa já há bastante tempo constituído foi desenvolvido aqui neste quadrilátero da saúde por profissionais dos institutos que compõem o hospital das clínicas e é um programa que está demonstrando a sua eficácia estamos obtendo estamos observando muitos bons resultados advindos do hábito saudável outros projetos outros programas que o grupo de qualidade de vida tem desenvolvido para a melhoria do ambiente profissional é um projeto denominado preparação à aposentadoria esse programa ele visa treinar visa capacitar visa informar os pré-aposentáveis os aposentáveis aquele trabalhador aquele servidor que está num período de dois anos para atingir a aposentadoria este é o objeto desse projeto onde então através de palestras através de oficinas procura-se preparar esse servidor para a aposentadoria com o objetivo de que então durante para a aposentadoria esse trabalhador mantenha sua atividade física mantenha sua atividade intelectual para a preservação da sua saúde física e mental esse esse programa ele está a cargo da Alexandra o projeto biblioteca circulante é uma proposta de lazer a baixo custo então o objeto nosso objeto de desejo é fazer com que essas bibliotecas existam bibliotecas nas 65 unidades da secretaria nós já temos uma na CRH então a biblioteca da CRH e eu gostaria de relatar aqui o processo de implantação dessa biblioteca da CRH foi um processo muito interessante foi um processo muito gratificante porque no momento em que colocamos a ideia da instalação dessa biblioteca houve uma demanda espontânea de outras coordenadorias no sentido de fazer com que ocorresse a implantação então essa parceria houve uma parceria muito benéfica então gostaria até de agradecer aqui a coordenadoria dos serviços de saúde a coordenadoria de regiões de saúde que nos ajudaram a implantar essa biblioteca e essa biblioteca é chamada de CRH mas tem um nome errado porque é uma biblioteca de todos a CCI a CCI é como eu disse aos senhores anteriormente um projeto envolvendo a creche esta creche ela está próxima aqui a secretaria ela se encontra no bairro do Pacaembu e a ideia desta creche é fazer com que a proximidade do trabalho proporcione tranquilidade a mãe ou o pai desta criança diferentemente da ideia de uma creche próxima à residência aqui em São Paulo nós temos o trânsito nós temos o tempo que gastamos para chegar ao trabalho muitos trabalhadores chegam a levar duas horas duas horas e meia para atingir o seu local de trabalho caso essa criança caso esse filho esteja numa creche próxima à sua casa e ocorra uma intercorrência com essa criança esse trabalhador essa trabalhadora levará todo esse tempo para mim então nós queremos nós estamos desenvolvendo a ideia de que quanto mais próximo ao seu local do trabalho mais tranquilidade será permitida a esse trabalhador a essa trabalhadora e estamos agora desenvolvendo um aprimoramento onde então nesta creche estamos implantando contratando pessoas profissionais especializados para que então a saúde para que então a atenção a essa criança seja a melhor possível esse projeto ele está sendo conduzido pela Glória e está sendo coordenado pela CIDA pela CIDA Novares o programa de promoção os programas de promoção à saúde estão em desenvolvimento estamos percebendo através do levantamento através do programa do PCMSO a necessidade do desenvolvimento de programas de promoção à saúde então esses são programas ainda que estão muitos esperamos ainda desenvolver muitos programas voltados para a promoção à saúde do trabalhador tudo isso para que quais os resultados esperados quais os resultados dos casos esperamos reduzir a incidência de doenças ocupacionais esperamos reduzir a taxa de acidentes do trabalho esperamos reduzir a taxa de FCTM e melhor do que isso impactar melhorar beneficiar o clima organizacional e eu gostaria de finalizar a minha apresentação citando uma frase do Dr. Orison Dr. Orison ele é médico e é um escritor e um escritor do começo do século XX e que então ele colocava que a qualidade do seu trabalho tem tudo a ver com a qualidade da sua vida e gostaria de deixar aqui aos senhores quem tiver o aplicativo do celular para a leitura do code fotografando o code que está aqui os senhores poderão acessar diretamente através do atalho o site do grupo de qualidade de vida agradeço a atenção estou à disposição muito obrigado vou passar agora a palavra para a colega Eva bom dia a todos a Rita e o Dr. Milton apresentaram um cenário um pouco hecatômbico eu acho todos morreremos problemas pentais e rígidos mas eu acho que a gente tem um caminho melhor a seguir e a gente tem trabalhado nesse sentido eu vou apresentar então a experiência do Instituto Emílio Ribas relatando quais as atividades que nós temos desenvolvidos no SESB que como o Dr. Milton disse é um serviço especializado em engenharia e medicina do trabalho então o Instituto Emílio Ribas fica aqui na área do Dr. Arnaldo ele tem por missão prestar assistência e ensino o foco principal é o ensino a visão ser um centro de referência reconhecido pela sociedade comunidade científica por sua excelência na assistência ensino e pesquisa e como valores a ética excelência humanismo sustentabilidade pioneirismo e inovação através da apresentação da Rita eu vou fazer um recorte então para nossa unidade de saúde ele não o perfil não difere muito da apresentação que a Rita fez vocês vão ver que na prática isso realmente acontece e a gente precisa ter ações voltadas ao trabalhador eu digo que na Secretaria da Saúde nós somos privilegiados por nós termos um núcleo de qualidade de vida e temos essas ações desenvolvidas pelo menos meus trabalhos eu participei de algumas reuniões do Prevenir com a doutora minha no Hospital do Servidor Público Estadual pela Medicina Preventiva onde várias secretarias também participam e muito provavelmente muitas pessoas que estão nesse auditório e ela falava que o perfil epidemiológico e eu então sugeri que esse perfil epidemiológico deveria ser trabalhado pelo Medicina do Trabalho no entanto os representantes da administração penitenciária da educação do Sérgio Noé não só você tem isso a gente não tem então a gente precisa disseminar essa ideia fomentar essa capacitação e implementação desses centros e desses núcleos em todas as secretarias afinal de contas é o trabalhador que leva as ações e que leva o trabalho do dia a dia então se nós não cuidarmos da nossa força de trabalho se nós não olharmos os problemas que esses trabalhadores tem muito provavelmente o nosso alcance ter risco vai ser sempre muito alto em pessoas com doenças crônicas que poderiam ser evitadas então qual é a estrutura do Hospital Emílio Rivas se tratando de medicina do trabalho nós temos então a diretoria o setor de expediente nós contamos com dois observadores administrativos na equipe técnica nós temos o engenheiro de segurança e o enfermeiro e na assistência médica ao servidor nós temos quatro auxiliares de enfermagem eu peço desculpas aqui pela citação atendentes hoje são os auxiliares de saúde e cinco médicos totaliza hoje o Emílio Rivas com 1.667 profissionais a força de trabalho então a gente fez um parâmetro relacionando a apresentação da Anitta onde eu tenho 12% de ensino fundamental ensino médio 42% dos trabalhadores ensino superior 48% totalizando 1667 atualmente com registros do mês de agosto de 2015 3% se encontram afastados relacionado aos afastamentos de atividade fim são 73% dos afastamentos que estão com os profissionais de saúde que é a atividade fim do sexo feminino 71% e do masculino 29% então vocês observem que essa apresentação da Rita para fazer um recorte na unidade de saúde a gente tem um perfil que é um espelho do que acontece na totalidade muito provavelmente as unidades de saúde que fizessem esse levantamento provavelmente chegariam a uma conclusão bem semelhante a essa quando eu cheguei ao Emílio Rivas eu tenho 17 anos de Secretaria da Saúde e 3 de Medicina do Trabalho então quando eu vim para o Emílio Rivas nós tínhamos uma dificuldade muito grande porque o entendimento da Medicina do Trabalho era puramente assistencial essa questão ocupacional e relacionada aos riscos era muito pouco conhecida ou valorizada até pelo próprio trabalhador então nós precisamos fazer um trabalho demonstrando a nossa população aos nossos funcionários que a Medicina do Trabalho tinha uma função uma objetividade diferente daquela que ele buscava eu acredito que provavelmente entre 80 e 90% dos atendimentos que nós realizarmos na época que eu cheguei eram assistenciais então pessoas que praticamente faziam tratamentos na Medicina do Trabalho então problemas com doenças crônicas cardíacos gastrointestinais que faziam praticamente um tratamento com o médico do trabalho o médico do trabalho teve uma informação específica voltada à saúde ocupacional então a gente viu que a gente precisava fazer essa correção e encaminhar os profissionais para os especialistas porque seriam melhor atendidos obviamente o especialista tem qual é a medicação de ponta naquele momento qual é a melhor terapêutica e obviamente ele seria melhor atendido então como nós contamos no Emílio Rivas com a comunicação de imprensa nós fizemos um questionário de mais ou menos 30 perguntas que foi colocado na intranet da instituição então essa foto que vocês veem aqui é uma imagenzinha do que é a intranet da instituição onde está hospedado esse questionário e todos os profissionais têm acesso então nós fizemos primeiramente uma explanação sobre o conceito de medicina do trabalho onde tem essa cultura prevencionista tão importante que o Dr. Newton nos trouxe a avaliação dos riscos ocupacionais a importância da avaliação anual da avaliação periódica e também das outras questões relacionadas ou seja das comorbidades então além dos conceitos nós fizemos uma rotina por exemplo sobre urgências provavelmente é comum a todos os hospitais essa fala se a medicina do trabalho não me atende quando eu adoeci então por que eu vou fazer o periódico não é? muito provavelmente em muitas unidades vocês ouvem isso ah se eu fico doente eu vou lá e me atendo por que eu vou lá fazer o periódico então também não vou fazer isso então nós acolhemos e ouvimos essa queixa e direcionamos então a questão das urgências nós tratamos ou encaminhando para o hospital de servidor público estadual ou tentando estabilizar esse funcionário na nossa própria unidade utilizando o espaço do hospital de obviamente algumas unidades tem caráter específico o Emílio Rivas por exemplo é um hospital de referência em infectologia então o nosso pronto-corro atende essa característica de população eu não posso lançar a mão de um funcionário que esteja passando mal esteja com uma dor de cabeça ou algum sintoma utilizando o pronto-socorro diretamente então nós tentamos estabilizar esse funcionário através da avaliação do médico do trabalho e em caso de necessidade deslocamos com ambulância próspera com o hospital do servidor com uma avaliação mais detalhada e encaminhamento específico os encaminhamentos para os especialistas são feitos ao final da consulta então se eu tenho um funcionário que é intertenso que tem um problema cardíaco importante nós encaminhamos para a rede para acesso aos cardiologistas cabe aqui uma ressalva porque os funcionários efetivos e lei 500 tem uma facilidade pelo acesso a usar o hospital do servidor público mas os serentistas não tem essa facilidade então uma preocupação da medicina do trabalho é como tratar esse profissional que é serentista atualmente nós procuramos usar a rede básica onde a gente tenha acesso a agendamento de consultas para a gente poder encaminhar esse profissional e ele não ficar sem nenhum tipo de assistência especializada em relação às restrições e readaptações o papel da medicina do trabalho é encaminhar o que o médico assistente avalia então se eu tenho lá um funcionário que tem um problema de coluna importante e um ortopedista nos encamina um álcool sobre as restrições de atividade que esse funcionário precisa seguir o médico do trabalho faz um ofício comunicando ao setor específico de trabalho sobre essas restrições então na verdade o médico do trabalho é um encaminhamento e adequação à atividade que esse profissional tem adequando as atividades dele em outro caso passando mão de um ofício ou de PME Departamento de Perícia Médica do Estado solicitando a avaliação para readaptação funcional essa é uma situação onde a gente tem um número de pessoas contando com recursos humanos no hospital como um todo com restrições e readaptações importantes então eu os tenho na minha força de trabalho no entanto eles estão às vezes em atividades administrativas e atividades de uma assistência não diretamente ligada ao paciente isso é um dificultador a Rita citou essa situação a gente tem muito essa dificuldade porque conta com um número total de funcionários então os gestores tem muita dificuldade principalmente os gestores da área de enfermagem em relação aos afastamentos nós fazemos um estudo e um levantamento por sítio de afastamento isso é um tema bastante polêmico gerou polêmica na nossa instituição sobre essa questão do CID nós deixamos claro que a avaliação pelo CID eu não estou identificando o profissional inicialmente mas sim identificando o número total que aquela doença está presente na minha força de trabalho para que isso seja um embasamento para o meu PCMCO para o controle médico de saúde ocupacional então se como disse a Rita eu tenho um grande número de pessoas afastadas por doença mental obviamente no meu PCMCO tem que constar alguma ação algum programa apontado a esse trabalhador do contrário eu não estou fazendo uma ação eficaz essa tabela que eu apresento aqui para vocês é somente um exemplo do que nós fizemos caseiramente uma família de Excel então de todos os exames periódicos do ano que antecedeu a gente faz o lançamento nessa planilha os que estão assinalados em vermelho são exames alterados então a gente faz uma revisão desse exame periódico chamando novamente esse profissional e fazendo uma releitura desse exame e encaminhando para essa especialidade tentando melhorar a condição de vida dele obviamente um trabalhador saudável é um trabalhador que tem maior satisfação com o trabalho tem maior qualidade de vida o instituto trabalha com um sistema de planejamento ontem nós tivemos um dos palestrantes de engenheiro que disse sobre a fundação e o CQH o instituto trabalha nesse modelo de planejamento nós desenvolvemos atividades através dessa planilha e essa planilha ela tem então inicialmente as diretrizes do planejador de saúde chegando até as diretrizes do Imino Muitos esse trabalho de planejamento é feito bianualmente e ele é desdobrado em ações então esse aqui que eu trouxe para vocês seria um exemplo das ações relacionadas à qualidade de vida então no ano anterior nós colocamos lá então atingir pelo menos 30% dos trabalhadores nos problemas de parágrafo de vida é uma margem meio modesta mas no entanto é o início de um trabalho então também a gente não colocou uma meta inatingível para a gente começar o trabalho e disseminar essa atividade então trabalhamos nesse formato além disso trouxe para vocês os indicadores então do Emílio Ribas como nós trabalhamos com planejamento esses indicadores são seguidos anualmente ressalto aqui a questão dos afastamentos então trouxe para vocês aqui esse gráfico esse quadro essa tabela perdão onde tem os principais CIDs que seria o CIDM e o CIDF se vocês observarem aqui em vermelho do total de afastamentos então um exemplo em janeiro se eu tive 53 licenças saúde dessas 53 21 licenças eram relacionadas ao CIDF que é o CID relacionado a doenças mentais nos meses de abril e maio também essa situação se repete então apesar de um número absoluto vocês imaginarem eu tenho 1667 funcionários apenas 50 estão afastados e desses 20 são doença mental pode dizer ah representa um número muito pequeno no entanto isso no total de profissionais representa um buraco muito grande para escalas de trabalho trabalhamos também com indicador de acidente de trabalho fizemos uma diferenciação de acidente de trabalho em geral com acidente de trabalho com material biológico tivemos um bom resultado tendo até alguns meses zerado com acidente com material biológico que é uma das principais preocupações do instituto principalmente porque atendemos doenças infectocontagiosas de difícil controle nesse caso em específico a prevenção é fundamental é preciso ter a carteirinha de vacinação é preciso que além de como cidadão façamos nosso papel como profissional precisa ter a prevenção precisa da carteirinha de vacina em dia porque em caso de material biológico eu tenho essa dificuldade todo mundo diz que quando a gente tem boas ações o universo conspira junto e realmente no caso do Emílio Ribas conspirou não só em relação a eu ter encontrado um sistema de planejamento como a dona Terezinha conduz anualmente desde o ano 2009 mas de pessoas engajadas com a causa do Emílio Ribas e nós tivemos o prazer de ganhar esses personagens perdão esses personagens que estão aqui representados nessa figurinha da associação Vive e Deixe Viver foi um projeto em parceria com a FAAP Fundação Armando Álvares Penteado no ano de 2003 o Valdir Simino que é presidente desta ONG desenvolveu um trabalho com os alunos da FAAP e através da Start Desenhos Animados em 2005 foram criados os personagens esses personagens em breve ganharão vida no Facebook para a disseminação das atividades relacionadas à saúde cada um deles vai ter a sua história e vai estar aberto à população para perguntas para questionamentos relacionados à área da saúde e houve a possibilidade então da criação de um gibi e esse gibi eu desenvolvi partindo das próprias os próprios personagens que o Valdir criou da família Emílio Ribas onde esse personagem que é o Emilinho que é muito curioso vem fazer um passeio a medicina no trabalho e aí nós conseguimos através de uma maneira lúdica mostrar ao funcionário como acessar esse serviço e que benefícios ele pode ter na utilização dele bem existe uma crônica que diz que quando a gente vai à festa a gente leva uma imagem e aí tem a conversa da linha e da agulha e aí a agulha vira para a linha e diz ah quando você vai à festa quem aparece é você mas quem fez o trabalho todo sou eu então eu aqui nesse momento represento a linha e a agulha é o doutor Hélio que possibilitou a criação então desse sistema de qualidade de vida onde nós podemos utilizar inserindo todos os dados do exame médico periódico do PCMSO ele gera todas as estatísticas isso é fundamental para a elaboração do PCMSO nós vimos a dificuldade que o doutor Hélio relatou sobre o trabalho da Rita em que ela conseguisse aglutinar todos os dados na apresentação dela acessando vários bancos de dados esse é um sistema que já foi apresentado para algumas unidades do estado será implantado em todas elas e é uma possibilidade muito importante então é o que a professora Maria ontem disse nós somos o estado então nós temos que aproveitar as oportunidades fazer a diferença além disso o Emílio Ribas desenvolve algumas ações voltadas a programas de qualidade de vida uma delas é o hábito saudáveis citado pelo doutor Hélio e é conduzido pela Lúcia lá na secretaria nós temos os 14 passos temos então o acompanhamento das doenças crônicas a orientação da nutricionista em dietas específicas o encaminhamento das especialidades o atendimento de todos os profissionais e as ações específicas como eu acredito que todas as unidades tenham dia das mães dia do funcionário público e o que é fundamental o uso das estatísticas para o PCMSO então eu penso que esse sistema é a possibilidade de nós usarmos os dados para melhoria de qualidade de vida desse trabalhador aqui eu trouxe um dado para vocês a título de ilustração de hipertensos e diabetes deste primeiro semestre existe aqui no mês de março um pico porque nós fizemos uma ação específica no dia da mulher oferecendo a todos os profissionais inclusive os terceirizados as atividades que nós estávamos fazendo e aqui um exemplo do encaminhamento das especialidades então vocês veem que são especialidades que são relacionadas ao absenteísmo em geral e faria apenas uma última ressalva nesse caso os recursos humanos detêm o agendamento das licenças saúde na organização desse material Rita e doutor Milton conversávamos muito a esse respeito enquanto nós tivermos somente recursos humanos se apropriando desses dados sem que nenhuma avaliação clínica seja feita em relação ao perfil dessa população infelizmente os nossos trabalhadores vão continuar adoecendo penso que pode ser uma possibilidade de repensar como vai ser a entrada dessa licença médica quem sabe até entrar pela medicina do trabalho porque para fins de registro o RH precisa apenas da frequência e o CID fica perdido ou seja do que esse profissional adoece o RH não tem a governabilidade sobre não tem a intervenção sobre e em unidades onde a gente não tem um serviço especializado de medicina no trabalho infelizmente esse profissional fica somente com a assistência do servidor público então a gente pensa que essa análise prioritária no início se a gente pegar histórico de alguns profissionais a gente vai ver as licenças inicialmente começam de 3, 5, 7 dias e essas licenças vão se agravando até chegar a cronicidade onde a gente tem grandes afastamentos sempre de 90 dias então é preciso que esses dados de recursos humanos sejam trabalhados pela medicina no trabalho e a gente tem uma ação eficaz relacionada a essa situação para que a gente reverta esse quadro para que a gente possa propor melhoria de qualidade de vida o doutor Milton citou a questão da perseverança e eu acredito que a persistência deve ser mesmo o melhor caminho ontem a doutora a professora Maria Garcia citou o Stendhal e eu faço aqui delas minhas palavras a vocação é a felicidade de ter como ofício a paixão muito obrigada parabéns Évila muito obrigado pela sua apresentação e devido ao tempo infelizmente nós não poderemos estar respondendo aqui as perguntas eu estou de posse das perguntas então vou comprometo-me a repassar aos palestrantes e os palestrantes então encaminharão respostas nos e-mails aqui contidos para finalizar eu gostaria de convidá-los a visitar o stand onde o grupo de qualidade de vida junto com o instituto de saúde e a Maria Sônia que tem as tinha as cartilhas estão lá para a disposição dos senhores então infelizmente as cartilhas da Maria Sônia fizeram um sucesso muito grande e se acabaram mas eu convido os senhores a acessarem o site da coordenadoria de recursos humanos e fazerem um download dessas cartilhas agradeço a atenção de todos um bom dia e um bom congresso um bom dia um bom dia um bom dia um bom dia Obrigado.